Como é que é que é que é que é que é uma música? Felícia, felícia, assim você não vai Ai, se eu te pego, ai, ai E foi só a menina vazia Eu tô na batidão que comecei a falar Nossa, nossa, assim você não vai Ai, se eu te pego, ai, ai 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 E aí Eu te pego, ai, ai, ai É, me, ai, ai Quando você me dá A cada não the seulhança Fora que Jesus e, em que eu te pego, ai . Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu sei te pego, ai, ai, eu sei te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu sei te pego, ai, ai, eu sei te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu sei te pego, ai, eu sei te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu sei te pego, ai, eu sei te pego Felícia, felícia, assim você me mata Felícia, felícia, assim você me mata Felícia, felícia, assim você me mata Obrigado.